No frevo dança dancei Perdi a vez do almoço, nesse pique porém Eu já não era ninguém no meio desse alvoroço E nunca mais quis sair do fundo daquele poço No frevo dança dancei, entrei até o pescoço Tava muito mais moço e quase me atrapalhei Cada passo que eu dei, cada fogueira pulei Nunca mais que larguei aquele angu de caroche Quando cheguei por aqui, troquei a hora do trem Perdi a vez do almoço, nesse pique porém Já não era ninguém no meio desse alvoroço Nunca mais quis sair do fundo daquele poço Eu já não era ninguém no meio do fundo daquele poço